Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não aceitado, eu vou ver os caras deles. Toma cuidado. Eu vou olhar. Ei, caramba! Que barulho foi esse? Basculhe a área aqui. Não tem nada, não vou continuar. Aba... Gah! Eu não vejo merda nenhuma, eu vou olhar por ali. Não vai entrar. Não vai, não vai entrar. Vem lá! E aí? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Vem lá? Qual o problema dessa merda? Chega! Chega, maldito pedaço de arma! Quer ver eu te consertar, sua filha da puta? Será que ele chamou alguém? Ah, eu vou... Ei! Meu Deus! Aí, o que vocês estão fazendo? Ah, por isso, né? Eu quero mal, mano! Eu quero mal, mano! Caralho! Caralho! Eu vou tirando a porra da cara de alguém! Eu vou tirando a porra da cara de alguém! Olhos abertos! Eu vou tirando a porra! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Toma cuidado! Tchau, tchau. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei, compartilha nas redes sociais, adiciona os favoritos, se você quiser mais vídeos como esse de Watch Dogs, inscreva-se no canal. Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail, é só clicar nessa rodinha do lado e depois colocar envia-me em atualizações. É só salvar e você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail. E por último, me segue no Twitter, roupa BranderlineSpectro, para saber os próximos vídeos que eu vou fazer. Vou deixar o link aí na descrição. É isso aí galera, valeu, falou.